e hoje eu tô eu tô fazendo uma que é o seguinte tá vendo isso aqui esse aqui é um amplificador de 70 ainda tá amplificador de uma toca disco olha aquele disco lá tá vendo lá aquele disco lá ó tá vendo ali ó o que que eu tô fazendo essa parte aqui onde fixei aqui acordeceu tudo virou aqui ó ó tá vendo aqui ó como é que vira pó não meu velho vira pó pode ser aí o que que eu tô fazendo tudo virou pó a tudo virou pó assim eu tô fazendo eu tô eu tô marcando aqui para encostar para colocar aqui porque tem uma molinha e por baixo que tem uma molinha tem uma molinha e essa molinha tá vendo aqui esse molinha aqui ó tem essa molinha aqui esse molinha tem que pegar aqui podia ficar assim para chacoalhar e não chacoalhar o disco pode chacoalhar a mesa pode chacoalhar a mesa aqui e o disco não tá vendo então essa molinha aqui é para isso então vou ter que cortar aqui encaixar tudo encaixar tudo certinho e para e para encaixar a toca disco né tocar isso aqui é para 12 disco mas que para 12 disso aqui ó isso aqui ó isso que roda vai caindo um disco por um disco bichinho fica só me entendeu ó que vai cair disco por disco aqui ó o que que eu tô fazendo eu tô vou cortar fazer a fixação de tudinho e essa mesa conforme vai mexer conforme vai chacoalhar vai dançando ela não vai dançar porque essa molinha vai ficar ficar chacoalhar assim ó o disco não vai arranhar porque eu quero agulha agulha tá aqui tá vendo aqui então eu vou cortar vou levar para a aula agora para cortar e o disco que roda é esse aqui ó tá vendo aqui o disco que roda é esse aqui ó essa aqui também é tocadinho só que isso aqui ó ó esse aqui é modelo mais novo é dos anos 80 tá vendo aqui tá boazinha e vou adaptar aqui ó vou adaptar aqui debaixo aqui ó tá vendo aqui ó vou adaptar aqui debaixo aqui vai ficar uma beleza ó meu velho fica uma beleza adaptar debaixo aqui ó ó o monte de disco aí ó tem mais 200 disco né então esse aqui é um mini é um mini estúdio né como estão vendo com mini estúdio aqui ó mini estúdio e eu vou eu vou aproveitar ela cara vou aproveitar ela tocar disco não meu velho aproveita ela tocar disco ela ó tá vendo aqui rapaz minha calça fica só caindo carol então eu vou lá embaixo cortar né vou lá embaixo cortar rapaz não é porque eu tava aí minha calça caiu no chão calou no chão ainda bem que eu não gravei isso aqui ó ó lá fila minha área ali a minha casa ali ó embaixo ali né então aqui a minha chacrinha tá tá o pai olha ali ó vou levar para lá para cortar já tá já trouxe aqui ó tá vendo aqui ele tem por que que tem aí tá vendo o mecanismo dele ó o mecanismo dela tá vendo aqui ó ó o mecanismo dele aqui ó então esse aqui tem que ficar no buraco da taba tem que cortar a taba cortar a taba né encaixar certinho ficar 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 relando só a molinha e o aparelho tá aqui ó ó mas pode usar ele que vou encaixar direitinho entendeu que é eu posso encaixar direitinho aqui ó o mecanismo aqui é o toca-fita aqui ó tá vendo tocar de toca-fita tá vendo toca-fita Pedro tudo perfeitinho só que a tá vendo como é que pode ser o tudo ela tá vendo como é que apareceu tudo é que pode ser o tudo então pode ser tudo eu não vou mais mais ou praticamente usar não sei nem que é que eu vou fazer aquilo ali cara porque o aplicador tá bonzinho o rádio tá bonzinho aqui ó só que beleza ó tá vendo aqui ó tô com a fita vem aqui né tô com a fita tocar disse que vai ali atrás que o rádio ó que o rádio tudo perfeitinho tá mas infelizmente né já tá já chegou no fim né porque sabe o que é porque se for mandar a fazer aí eu faço a mesa para que eu tô fazendo a mesa dá certinho para ele dá certinho tá certinho para fazer a mesa mas o problema é o seguinte eu vou eu vou fazer uma mesa que não cabe lá na mesinha então tem que fazer adaptar vou aproveitar pegar pelo menos aquela peça aqui ó ó tudo perfeitinho não o bicho aqui ó fica só no meu pé aqui ó quer café quer vamos tomar café vamos cadê ele cadê ele cadê ele vamos tomar café vamos vamos tomar café vamos o canal então daqui vou fazer um negócio agora né aqui ó aqui fazer um negócio agora que roda vai tá rodando vai cair no disco por disco aqui ó ó ó tá como é que você faz uma mesa para tocar disco antiga como recuperar uma um um uma mesa para tocar disco né lp antiga né e radiola é radiola que tem rádio também né